A Assembleia Legislativa de Mato Grosso realizou uma audiência pública na CDL de Rondonópolis. O programa Vigia Mais MT vai instalar 15 mil câmeras em todo o estado de Mato Grosso. Todos os municípios serão beneficiados. O decreto 1522 de novembro de 2022 do governo do estado de Mato Grosso instituiu o programa Vigia Mais MT. São 690 câmaras que foi contemplado em Rondonópolis e desde que nós recebemos essas câmaras do estado nós começamos todo o procedimento. Primeiro junto com a polícia civil, com a polícia militar localizar os pontos que elas seriam localizadas. E começamos o processo, montar o processo licitatório. Por exemplo, termo de referência, os orçamentos, aí foi para a procuradoria do município pegar o ok. A procuradoria pediu, que é o que está na fase final, um projeto elétrico básico. Então assim que terminar esse projeto elétrico básico, aí sim vai para a licitação de fato e as empresas que tiverem interesse vão participar. Este morador do bairro Marechal Rondon ressalta os pontos positivos das câmaras de segurança, em especial pelas informações que elas podem trazer e são captadas para apuração de irregularidades e até crimes que ocorrem nas ruas ou mesmo toda a cidade. Tem gente que diz assim, mas isso vai dar segurança para as pessoas? Sim, claro que vai. Porque ao ser abordado por qualquer delinquente onde tem o monitoramento das câmeras, vai identificar quem é o criminoso, quem é o veículo, qual é o veículo que ele está usando, porque vai identificar a placa, enfim, vai auxiliar as polícias, uma coisa fora de sério. O comandante regional do 4º Batalhão da Polícia Militar em Rondonópolis avalia como positivo esta medida de mais transparência através das câmeras de monitoramento. Estamos aguardando a Prefeitura concluir um processo licitatório, um processo de contratação para que as câmeras possam ser efetivamente instaladas nos pontos. E eu penso que o esforço das instituições de segurança aqui de Rondonópolis, da região sul, não somente da Polícia Militar, outras forças como Polícia Judiciária Civil, Polícia Federal, PRF, tem sido preponderante para que a gente possa alcançar esses resultados. É dessas audiências que a gente consegue debater e ter ideias, né, e passar ideias também para poder desenvolver um trabalho bom para a cidade, para fazer uma segurança que a cidade precisa, né. O deputado Cláudio Ferreira presidiu os trabalhos da audiência pública em Rondonópolis. Nós esperamos que o governo municipal se engaje, está instalando isso aí, para a gente fazer parte dessa nova modernização, atualização da segurança pública aqui no estado de Mato Grosso. Não dá só para se investir só em pessoas, né, não tem como hoje você investir só em contingente policial. Você tem que aportar tecnologia, você tem que atualizar o sistema de segurança. E eu acredito muito no Vigia Mais, né, nós temos que estar discutindo aqui as melhores alternativas e realmente a implantação desse sistema que eu tenho certeza que vai trazer mais segurança, mais sensação de segurança para a sociedade de maneira geral. Música Música Música